Fala aí meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E se você por acaso estiver chegando pela primeira vez nesse vídeo, está me conhecendo agora, por gentileza já aproveita a oportunidade e se inscreve nesse canal, porque aqui a gente traz conteúdo relevante, fundamentado e atualizado toda semana para você buscar a sua melhor aposentadoria, como esse vídeo de hoje, por exemplo, onde eu trago essa importante informação para você, de que foi retomado a votação lá no STF para considerar inconstitucional a aposentadoria especial, conforme ficou decidido lá na reforma da Previdência. Bom dia, estou gravando esse vídeo e quero mostrar ali na tela do STF para você como que está essa votação, o que pode acontecer. E hoje também eu quero explicar para você que deve voltar a aposentadoria especial como era antes. Lógico, caso venha a ser aprovada essa DI 6309, ela seja votada favorável ao trabalhador dizendo que é inconstitucional. vai votar a aposentadoria especial como era antes, sem idade mínima, com 100% do valor de benefício e ainda com 20% de descarte das menores contribuições. É isso que nós esperamos e também com a possibilidade de conversão depois da reforma da Previdência. Ok? Deixa eu já mostrar na tela para você como é que está nesse momento a votação lá no STF. Depois a gente vai discutir um pouco sobre os desdobramentos disso, o que deve ocorrer aí durante a semana. E é claro, a nossa grande expectativa da volta da aposentadoria especial, justa, digna, com o direito adquirido conforme era antes da reforma da Previdência. Estou aqui na tela do STF, na página da DI 6309, e eu vim direto aqui na página da votação do plenário virtual. Vou mostrar para você que está aqui, ó, ação direta de inconstitucionalidade, a DI 6309. Então, ela iniciou lá em 17 de 3 de 2023, o início do julgamento, depois parou, depois em junho de 2023 nós tivemos um novo julgamento, depois parou. E olha aqui, gente, data de início do julgamento, 3 de 5 de 2024. Agora, um novo julgamento. Vamos abrir a tela aqui para vocês verem como que está nesse momento. Então, vai trazendo aqui. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele votou, e ele votou contrário ao trabalhador, dizendo que a aposentadoria especial deve continuar como está nesses 86 pontos cruel e injusto aí da reforma da Previdência. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou o relator. Depois veio Edson Fachin e divergiu do relator, votou favorável ao trabalhador. E a ministra Rosa Weber, que inclusive já se aposentou, também votou divergindo do relator e favorável aos trabalhadores. Então, está aberto a votação, são quatro votos, dois favoráveis ao trabalhador, que é o do Fachin e da Rosa Weber, e dois contrários ao trabalhador, que é do ministro Roberto Barroso e do ministro Gilmar Mendes. E agora, gente, conforme os votos forem acontecendo, eles vão aparecer aqui. Por enquanto, nós não temos nenhum voto hoje, nesse momento, em que foi aberta aí a votação. Então, assim, a gente vai aguardar. Quando acontecer um voto, ele vai aparecer ali, e aí nós vamos ficar sabendo de que lado foi votado, se foi para o trabalhador ou se foi contrário ao trabalhador. São 11 ministros, então nós tivemos quatro votos, faltam ainda sete votos. Nós precisamos aí de maioria, ou seja, nós precisamos de seis votos favoráveis, precisamos que desses sete votos, quatro ministros votem favorável ao trabalhador, contrário aí à reforma da Previdência, com o que foi feito com a aposentadoria especial. Bem, o pessoal mais antigo que já me acompanha aqui há mais tempo, já está por dentro das coisas, já está bem informado, mas a gente sabe que tem muita gente chegando agora no canal, todo dia, graças a Deus, a gente recebe aí vários inscritos. E aí é sempre importante a gente dar uma fundamentada e explicar para vocês como era antes da reforma, como é agora, como que pode ficar. Bom, antes da reforma, 100% do benefício, conforme eu já disse, da média do benefício, calculava-se todas as contribuições que você ganhava, que você contribuiu, desde julho de 1994, ou a partir dessa data, de quando você começou a contribuir, fazia uma soma e dessas contribuições já descartava 20%. Por exemplo, vou pegar um número cheio aqui, que é 25 anos, 300 contribuições. 20% de 300 dá 60. Então, nessas 300 contribuições, escolhi. Aí 60 menores lá que você tinha, tirava fora da média. Já dava um valor um pouco maior. E aí, dessas 80% maiores, somava tudo, dividia pela quantidade, ou seja, de 300, você tira 60, sobra 240. Pega, soma todas as 240, dá lá um montante e divide por 240, você acha a média. Dá lá a média, por exemplo, 5 mil reais, aplica-se a partir dali a sua aposentadoria, que a RMI, a Renda Mensal Inicial, partia-se desse 100% do valor da média. E não precisava idade mínima. Importava se você tinha 43, 45, 50. Não importava idade mínima. Você já conseguia a sua aposentadoria. Veio a reforma, acabou com isso. E hoje, o que está em vigor é uma regra de transição de 86 pontos, somando a sua idade mais o tempo de contribuição e chegar a 86 pontos, o que ficou muito difícil. Quando, antigamente, antes da reforma, o trabalhador conseguia ir por volta dos 43, 45 anos, eu sou um exemplo disso, porque eu me aposentei aos 45, tem colega meu que se aposentou aos 43, então, depois dos 43, você completava 25 de especial, bastava comprovar e você já se aposentava. Então, hoje, você tem que ter esses 25, somar com a sua idade e chegar a 86 pontos, o que não é nada fácil. Quanto que você se aposentava lá antes da reforma, em 43, 45, hoje você precisa de 55, 58, até 60 anos de idade, para você conseguir se aposentar na regra de transição. Depois da regra de transição, então, ficou ainda pior para quem começou a contribuir depois da reforma. Mas isso deve mudar com a votação da DI 6309 agora, se for considerada inconstitucional, volta tudo como era antes da reforma. E aí, como é que fica aqueles trabalhadores que já atingiram o seu requisito agora, de 2019 para cá? Todo mundo pode ir lá e pedir a sua aposentadoria especial, igual ao direito adquirido, como se tivesse completado o tempo antes da reforma. Porque o STF vai julgar favorável para o trabalhador, é isso que nós queremos, é isso que nós torcemos para que aconteça. E aí, você vai poder pedir a sua aposentadoria, tendo 25 anos, mesmo independente da idade que você tem. E o valor de benefício, muito bom, com 100% da média, e descarte das 20% menores contribuições. Então, gente, por isso que eu digo, essa DI é muito importante, vamos pedir aí uma luz aos ministros que votem favorável ao trabalhador, e que nós ganhamos essa ação, e que não tenha também adiamento, mais pedido de vista, mais pedido de destaque. Chega, né? Vamos decidir logo isso nessa semana. Então, os votos é no virtual, a gente fica sabendo, a hora que o ministro vota, ele coloca o voto, é divulgado no sistema, vamos acompanhar para ver o que pode acontecer. E aí, alguém pode estar perguntando, mas nós temos a PLP 42, como é que fica agora? Então, são coisas, embora tratem do mesmo assunto de aposentadoria especial, são coisas diferentes. A DI 6309 está no STF. O STF vai julgar, vai decidir, se o que foi definido na reforma, se a emenda constitucional, ela é constitucional em relação à aposentadoria especial, ou é inconstitucional. E o projeto de lei PLP 42, ele é uma lei que vai ser implementada, caso venha a ser aprovado daqui a mais um tempo, onde vai ditar as regras da aposentadoria especial. Então, assim, enquanto o PLP não for aprovado, o que vai valer é o que está agora, regra de 86 pontos, ou o que ficar definido na DI 6309. Então, por isso que nós temos que torcer para que a DI 6309 seja aprovada. Aí, lá na frente, a hora que o PLP 42 for aprovado, aí vai passar a valer conforme o PLP 42, que ele virar lei daí, aí vai obedecer a lei do PLP 42. Por exemplo, como está hoje, 48 anos de idade, o mínimo, e 25 anos de contribuição, e também 100% do valor benefício. Só que no PLP 42 não tem o descarte das menores contribuições, das 20 menores contribuições. E também não tem a possibilidade de conversão depois da reforma. É um pouco diferente. Então, até o momento, pode ser que tenha alguma emenda aí no meio do caminho e mude alguma coisa também no PLP 42. Mas aí ele está na comissão de previdência, nós estamos animados no que a deputada Érica Cocay deve assumir a relatoria, já gravamos vídeos sobre isso, a gente está animado em relação a isso, ela mesmo se comprometeu, graças ao empenho de vocês que nos acompanham aqui nesse canal. Então, assim, a gente está muito esperançoso de que o PLP 42 venha a ser aprovado também num futuro próximo aí. se ele vier a ser aprovado, aí passa a obedecer a regra do projeto de lei PLP 42. Ok? Espero ter te ajudado e agora a gente precisa se mobilizar o máximo possível para fazer com que os nossos ministros votem favorável ao trabalhador na DI 6309. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder para que a gente ganhe relevância mobilização por uma aposentadoria justa e digna para aquele trabalhador que coloca a sua vida e a própria saúde, a própria vida em risco para defender o seu pão e contribuir com esse país. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Fé, coragem, força e luta aí. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.